Bom dia galera, galera do Youtube, galera aí, companhia de Serra Branca aí, diretores e administradores aí, chefes e colegas pares, estamos aqui em comboio, comboio de carga excedente, só caminhão filé hein pessoal, caminhão especial, vamos parando aqui ó, vamos aguardar os procedimentos, vocês que estão aí na Serra Branca aí, os colegas da direção aí ó, assim que funciona, chega no pedágio ó, esse ainda tá jóia, largão ó, tem que fazer a fila aqui, carga excedente é assim, a gente faz a fila no cantinho quando tem cantinho né, para no cantinho aqui, nós vamos aguardar agora o pessoal aí, controladores de pista né, assistentes de pista, virem até a gente que é CCR Autobahn, nós estamos aqui né, americano aqui, então o pessoal vem aqui, pega a licença da gente, coleta os dados aí, depois libera, vamos pegando a licença aqui ó, pega a licença, tá aqui ó, licença, o estado de São Paulo aqui mostra aqui largura, comprimento né, os dados do veículo né, e aqui tá as dimensões, estão as dimensões, 23, 3, 20, 45 etc né, agora o que que eu faço, eu paro ali na frente, com a licença em mãos né, São Paulo, isso aí tanto faz ser na Federal ou na Estadual, o procedimento é o mesmo, onde a rodovia é particular né, Brasil é o país da rodovia particular galera, toda rodovia foi cedida né, para explorarem o valor de cobrança por este, dentre outros, um absurdo hein, na Dutra eu passei em 4 pedágios, dos 4 pedágios da Dutra, foi cobrado de mim aí, tinha por este 10 reais e 10 centavos, foi caro hein, fácil não, agora, aqui é um pouquinho diferente hein, aqui é um pouquinho diferente, acho que é mais barato um pouquinho, mas é isso, assim que funciona galera, vamos subindo devagarzinho, a fila vai seguindo, nós vamos chegando, mostrando a licença, eles vão liberando por etapa né, se tá puxando ali que deve ter liberado já, deixa eu ver aí, liberou o outro lá, o Reinaldo já seguiu né, não tá na frente ainda, aqui ainda é bom, e quando? Ele é apertado, tem que tirar todo... isso ai, só mostrando pra vocês como é que funciona galera, e moto aqui é assim, fica olhando, dá uma olhadinha, tem que fazer um zigue-zague, o problema é que a moto desse rapaz aí é uma moto especial né, moto larga né, ele tinha que fazer um zigue-zague, ele tinha que fazer um zigue-zague, mas ela não cabe né, é uma BMW né, olha lá, mete o, assim coloca o pé irmão, empurra o trem aí ó, o trem mais furado né galera, assim que é o procedimento, dá uma olhadinha lá, e aqui não cobra moto, tem algumas que cobram moto, realmente ela tá errada ali, ali tinha que tá aberta lá, olha lá, tá indicando moto, 30 por hora, e vamos seguindo galera, pedagio CCR autoban, made in Brasil, my name is Marco, Marco Antônio, iPhone Brasil, americana São Paulo, ruta SP330 né, rodovia em Anguera, rota BR né, perdão, rodovia estadual, SP330, lá do outro lado lá ó, se o colega tiver até 3 metros de largura, carga essa dele, tá passando lá, ele pode passar pela cancela, vamos ver o procedimento dele lá, deve ser carreta de 3 metros, ó, passou direto, e ela passa meio rápido no lugar que não tem concreto né, eles põem um concretão desses aqui, não sei pra que, e tem alguns locais de pedágio, que é cancela hein pessoal, que eles colocam o, vamos lá, abrir aqui agora, tem uns lugares de pedágio aí que eles colocam, eu ainda tenho que parar, ainda minha vez, ela vai chegar aqui ó, vou parar tá vendo, fechou a cancela, eu vou parar aqui, perto da cancela né, bom dia, boa tarde né, 13 horas né, passando aqui a CCR autobank de americana, que é americana né, americana né, americana né, americana é, a moça não consegue responder, mas a gente sabe que é, confirmando, mas é isso mesmo, CCR autobank, isso aqui hoje vai tá uma loucura galera, é só as mesmas dimensões do ôtão, TAG também, TAG seria esse dispositivo, que é uma antena de conexão, o veículo já é cadastrado aí, aqui tá guardando a papelada, ela tá avisando lá, a administração do pedágio, e ela vai abrir a cancela agora, aqui é filmada a placa, lá dentro, o computador confere, e agora ela vai fazer o procedimento ali, da cobrança automática, e vai me liberar, o restante da galera tá subindo, mas a gente já sabe o caminho também, não tem problema, cada um tá com seus documentos, sua licença, e o local correto, hein, e ó, como é que tá, ó, liberou a cancela, só que ela costuma, ela costuma dar erro, hein, ela costuma abrir, quando a gente tá passando, ela fecha antes da hora, É assim que procede, galera, pedágio, o pessoal da administração aí, o Digar aí, o companheiro aí, né, o Gancho, o Cão aí, e outros que ainda não gostam, um vínculo aqui, né, É assim que faz, galera, vai seguindo, é São Paulo, ficando pra trás, hein, graças a Deus, hein, ser franco, você não gosta de vir pra cá, não, hein, que de caro, meu amigo, na minha opinião, que de caro, acabei de almoçar ali, 20 reais, mole? 18 e 80, mais um água mineral, 21 reais, só por Deus, hein, almoço, né, aí vai vir mais uns 15 pra janta, mais café da manhã, hoje eu paguei 5 reais em cada pão de queijo, comi dois aí, foi 13 reais com o café, né, é assim que procede, um abraço, você conheceu aí, como é que é o procedimento de uma carga excedente, caso você esteja com a carreta normal e nunca puxou uma carga excedente, galera, o procedimento é o mesmo, hein, tem que vir se você estiver sobrando, porque não é só embaixo que não passa, não, se você estiver passando ali num couber, pode vir a esbarrar, né, galera, pode vir a tocar ali no, no, no veículo, né, nas laterais, né, nas balizas e etc, etc. Então, Americana, Limeira, Ribeirão e Frente, Americana é porque está começando aqui agora a cidade, um abraço de pelas estrelas da vida, a velocidade que é 80, tem que andar bonitinho, radazinho escondido por todo lado, hein, todo lado tem radazinho escondido nesse trem aqui, hein, é o país do money, onde o money circula, tanto sai do seu bolso quanto do meu, mas está aí, valeu, um abraço!